bom olá pessoal bem vindos antes de mais nada se puder deixar aquele like no vídeo se inscreve no canal não custa nada de graça e hoje estamos aqui na conta baby com 400 dias de login rapaz lembra quando eu fiz aquela conta, quem não sabe a gente fez uma conta baby, uma contazinha secundária pra poder ensinar o pessoal a jogar, então a gente tem aqui uma série de mais de 120 vídeos pra quem quiser iniciar, chamado baby frame, então essa conta aqui continua jogando, ela é a mesma coisa como eu fiz lá, e lembrando que essa conta aqui não temos personagem de prime, só personagem normal e agora estamos com 400 dias de login na conta, é aqui 400 dias de login, bom a gente tem 3 escolhas aqui vamos falar um pouquinho sobre as 3, o que vale a pena, bom primeira escolha, prime fury, 55% de velocidade de ataque a corpo a corpo vamos ver a próxima, prime shred, acho que é isso né, shred head, shred head, pera aí, prime head, 55% de cadência de tiro E duas vezes em arco E temos esse aqui Prime Fury 100% de chance de resistir a derrubadas Dúvida cruel, né? Bom, aqui Prime Fury você pode substituir Pelo um Besecker Lógico, imagina só você colocar na mesma arma Um Besecker é essa arma aqui Fica super rápido, né? Interessante Bom, aí você põe isso aqui De rifle, cadência de tiro Tá Isso aqui é possível jogar sem ele Aqui também dá pra brincar um pouquinho Só que eu acho interessante isso aqui O que acontece? Tem missão Principalmente sobrevivência, leve muito alto Você tá com um personagem meio tanque E é chato quando os bichinhos te empurram Tem aquelas bichinhas que jogam ele Aquela linha que te puxa também De jeito que cai no chão Então, a princípio, eu vou pegar isso aqui Que eu acho mais vantágico a longo prazo Que ela tá jogando Não se preocupa, gente Esses mods vão vir com o tempo, tá? Eu não sei necessariamente Qual é o período que eles vão vir Tá? Porque aqui Estamos com 400 dias, né? Vamos pegar aqui o Prime Fury Food Vai ser esse modzinho aqui Boa escolha Aonde você colocaria esse mod aqui? Vamos lá Eu acho que ele cairia bem Na adição de sobrevivência que eu tô fazendo Tipo, pro binários mesmo, né? Vamos pegar aqui, ó Nossa, eu tô com... E é caro, né? Vamos ver quanto fica pra usar ele no máximo, né? Vamos ter que fazer isso lá Vamos lá Vamos lá em adquiridos Porque pra ele funcionar Você vai precisar colocar no máximo Infelizmente Vamos colocar aqui em a recente Tá aqui, ó Beleza, tá aqui, né? Se você não upar ele, ó Ele tá com 9% de chance, né? Você vai ter que upar ele no máximo Rapaz! Tem aqui o núcleo que eu tô guardando E aqui, vamos ver No máximo Vai gastar 40 mil de endo Beleza, não tá tão ruim Só que aí vão 2 milhões praticamente de crédito, né? É bastante, né? Hum... Mas é É necessário Beleza 100% Agora vamos lá ver O núcleo interessante Qual build, né? Que ele se encaixaria Eu faço muita... Tô fazendo muito vídeo sobre sobrevivência, né? E eu acho que vai encaixar perfeito aqui no nosso Inaros Vamos ver se vai caber Vamos lá só formos, né? Lembrando Na sua conta, não temos personagens Prime Só personagens normal Hum... Vou pegar o Inaros pra sobrevivência Hum... Bom, eu não tô usando aqui Tá? Mas 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 Se eu quiser ter uma sobrevivência onde eu não caia O que eu poderia trocar aqui? Hum... Que interessante Eu poderia trocar isso aqui, ó Um desses aqui Tá? Porque esse aqui Eu posso trocar pra cá Ué, é uma boa escolha Tá? Tudo bem que eu perdi um pouquinho de dano Na melee Mas Pouca diferença Tá? Olha Essa aqui seria uma build legal pra ele Muito boa Porque assim Você não vai ficar imune praticamente a empurrões Tá? Tem um outro Sury aqui, ó Só pra gente finalizar o vídeo aqui Tá? Que ele não tem a mesma quantidade Tá vendo? Você tem 60% de chance de resistir as derrubadas Tá? E esse aqui é 100 Tá? Então quem não tiver Também é uma boa Tá? Mas assim 40% de chance Não sei se vai ser muito útil Aqui Você literalmente fica imune E também, gente Sabe que interessante aqui? Sabe aquelas armas que você dá um tiro no chão Que ela explode Que joga pra trás? Aqui também você fica sem ser feito Beleza? Espero ter gostado do vídeo Então quem tiver aí fazendo um login Entre eles e pouco aí Saiba que tem uma boa escolha Você pode escolher um dos três mods Tá? Eles vão vir com o tempo Mas eu acho que esse Prime Sury Fultz Ele é interessante Pra vídeos mais assim Pra ficar mais em pé Porque é chato o bichinho de empurrar Falou, gente? Deixa o like aqui no vídeo Até mais É um vídeo curto É só sobre nosso 400 dias de login Na conta Baby Ah, vamos aproveitar que estamos aqui Vamos mostrar aqui o nosso perfil Vamos ver como nós estamos Na conta Baby Você sempre comecei a 10 Não sou Não é porque você não sobe Não é porque quer deixar ela aqui Eu quero ver tudo que é possível Fazer com a 10 Tá? Então com os equipamentos aqui Já upamos 404 de 607 Na conta principal Estou com 620 Então tem muita coisinha Faltando aqui E se assistir o jogo aqui A gente está com Rapaz Quase 1200 horas do jogo É Também que eu jogo ainda na conta Baby Estou falando Você está jogando? Joga Joga Beleza, gente? Deixa o like no vídeo Até mais E bom jogo todo mundo aí Aproveita, gente Pega a paletinha de cores Está disponível aí Eu vou deixar o linkzinho aqui É um shotzinho Último vídeo aqui Mas vai estar aqui Aqui em cima em algum lugar Falou? Pega lá Porque é É um de crédito É baratinho Você vai vir no mercado Falou? Até mais Tchau Deixa o like Tchau